Aqui, ó, tô fazendo o caminho. Tá, pra cá, isso, ó. E aqui vai ter as cobras mexicanas, né? Aí, ó, achei a ponte aí, beleza, deve ser por aqui. Ó, a ponte parece velha, viu, Liminha? Ué? Ué, você veio pulando, Liminha? Passa de novo, Liminha. Ó, veio passando, ó. Ó, 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 ó. O que? Ah, parecia que você tinha vindo pulando. Aí, ó, 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 ó Olha como ele vem Olha como ele vem Olha Esse daí ninguém tinha visto ainda Viu Liminha